Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu, eu sou em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Quem sabe canta Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração É uma melhor que a outra Quero além do horizonte Mais que uma madrugada O sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Quem sabe canta aí Vai Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Obrigado!